um pouquinho, aleluia, obrigado pai, abre tua bíblia, 1 Coríntios capítulo 2 Deus mudou tudo aqui, eu ia falar de um assunto dentro desse livro aqui ó, vou até mostrar a vocês, capítulo 5, quem já leu, diz assim ó, a simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro, é o glória a Deus, olha só, guarda essa frase aí no teu coração, a simplicidade do testemunho interior nos guia por dentro, diga assim, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, aleluia, sabe porquê? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo disse assim, para aquela igreja e para a igreja de hoje, 1 Coríntios 2, 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, você devia estar mais alegre, olha o que a palavra está dizendo para mim e para você meu irmão, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, agora deixa eu dizer uma boa nova, sabia que esse Espírito já veio? E está dentro de você? Quem já nasceu de novo aqui? Você já tem o Espírito Santo habitando em você, você é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia, a majestade, o poderoso está dentro de você, o poder está dentro de você, o amor está dentro de você, a compaixão está dentro de você, a alegria verdadeira, a paz que excede todo o entendimento, está dentro de você, a bondade está dentro de você, a fidelidade está dentro de você, a benignidade está dentro de você, o domínio próprio está dentro de você, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, agora tudo de Deus tem um propósito, certo? aí ele agora vai dizer o propósito, para que? Está escrito na sua Bíblia? Para que? Conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, meu Deus do céu, vou ler de novo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, diga graças a Deus, e sim o Espírito que vem de Deus, para que? Diga comigo agora, conheçamos, olha para seu irmão, diga para ele assim, bem amoroso, diga, você precisa conhecer, profeta Oséas, usado por Deus, ele já falou lá no Velho Testamento, Deus dizendo assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo perece, o meu povo perece por falta de conhecimento, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, se você conhecer o verdadeiro Deus, se você conhecer o verdadeiro Pai, você não vai sofrer, eita, que incredulidade, vou dizer de novo, se você conhecer o verdadeiro Deus, quem é Deus, o que ele tem para você, o que ele já fez por você, o que ele ainda vai fazer por você, se você conhecer o seu verdadeiro Pai, você não vai sofrer, vai ter problema, vai, vai vir aflição, vai, mas não vai ter sofrimento, você não vai padecer, pelo contrário, você vai passar, e vai cantar o hino de vitória do outro lado, vai cantar o hino de vitória do outro lado, qual é o outro lado? O lado depois da aflição, você vai passar por ela, você não vai ficar na aflição, em canto nenhum você vai encontrar no novo testamento, principalmente, que você vai ficar na aflição, que você é um verme, um germe, que você não tem valor, pelo contrário, Deus te chama de filho amado do Pai, filho amado do Pai, não é em 1ª João, é direto, filhinhos, filhinhos, ei, filhinhos, quem tem filho aqui entende, aleluia, para que conheçamos, vou ler a última frase, desse versículo 12, para que conheçamos, o que por Deus, vai ser dado, é, vai ser dado, pago, aqui tem assim, nos foi dado, nos foi, diga foi, diga assim, eu já recebi, diga eu tenho, é meu, nos foi dado, gratuitamente, diga de graça, diga é pela graça, diga é pela fé, é pelo amor, meu irmão, você já tem, Deus, já provineceu algo, para a tua vida, para você, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, na realidade, eu quero dizer a você, Deus, já providenciou tudo, e o que ele tinha de melhor, ele já nos deu, que foi seu filho, Jesus Cristo, eu gosto sempre, de repetir isso, para, o meu espírito, lembrar a minha alma, para ela ficar, reforçada, olha, quando eu não valia nada, Deus, Deus Jesus, o melhor que ele tinha, por mim, imagina agora, que eu sou filho, quando eu era inimigo, de Deus, não queria saber, de Deus, a Bíblia diz, que ele me amou, primeiro, e enviou o seu filho, para me salvar, agora imagina, depois de você, salvo, depois de você, reconhecer, o filho de Deus, Jesus Cristo, se entregar a ele, fazer ele, Senhor, e salvador, da tua vida, ter uma vida, que agrade a ele, imagina, o que Deus tem, para te dar, quatro, cinco, cinco, coração grato, Deus está acostumado, com isso, quanto em gratidão, a gente tem feito com ele, não é? mas Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, pai, independente, da sua, situação, independente, da sua fé, Deus não muda, Deus continua, sendo Deus, aleluia, aí ele diz agora, disto, também falamos, versículo 13, com licença da palavra, disto, também falamos, não, em palavras, ensinadas, pela sabedoria humana, mas, ensinadas, pelo Espírito, conferindo, diga assim, eu preciso conferir, conferindo, coisas espirituais, com espirituais, conferindo, eu gostei dessa frase, eu vou, abrir os seus olhos, quanto a isso, conferindo, coisas espirituais, meu Deus do céu, você precisa ter uma vida, de conferência, está sempre conferindo, o que é de Deus, e o que não é de Deus, o que é natural, e o que é sobrenatural, ou o que é espiritual, sempre está conferindo, quer ver uma conferência, que eu fiz esse mês, chegou nos meus ouvidos, tem um bocado de crente, no parque do povo, aí eu comecei a conferir, o parque do povo, é natural, ou é espiritual, confere aí no teu coração, não quero nem perguntar, a você, aí me diga uma coisa, o que é que eu vou fazer lá, se não é espiritual, agora sabe por que eu não fui, porque eu conferi, tem que conferir, deixa eu fazer outra pergunta, que vem no meu coração hoje, ditado, qual é o exemplo, que você está dando, a seu filho, leva ele para o parque do povo, não tem nada de mais não, sabe o que é, não tem nada de mais, é o nome de um demônio, irmão de Zé Pilint, ele olha para você e diz, não tem nada de mais não, o que é que tem, é outro demônio, é primo desse, o que é que tem, a gente vai lá só comer, pamonha, mas vai comer aonde, qual é o ambiente, que você vai comer, aonde você vai estar, o que é que vai te influenciar lá, o que você vai ouvir, meu irmão, coisa santa, não se mistura não, coisa santa, não se mistura não, aí teve um, que me disse assim, pastor, eu ganhei umas entradas, lá do forró do Campeste, pô, onde é que eu fui? Não achei nada de mais, é, esse demônio está em todo canto, e tem mais, tirou foto, botou na rede social, conferindo, diga, conferindo, meu Deus do céu, eu disse, sem brincadeira, eu me socei, eu suei hoje, para não dizer isso aqui, suado, mas alguém tem que falar, alguém tem que falar, meu irmão, como é que um crente, está sido de novo, tem o Espírito Santo dentro, carrega o poder de Deus, e se mistura com a bandalheira daquela, e disse, tem nada de mais, o que é que tem, pastor? Eu não, vai para lá, vou até tomar água, se levanta não, vai agora não, Deus que se levanta logo, aleluia, 1 Coríntios 3,16, está aí, bem pertinho, onde você estava lendo, diz assim, não sabeis, que sois, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, pergunta para a pessoa do teu lado, diz assim, diz para ele, bem assim, bem devagarzinho, diga assim, você sabe, não, não olhe para mim, quem estiver olhando para mim, eu paro, é olhar para a pessoa do seu lado, diga assim, você sabe, pergunta a ele, você sabe, que você, é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em você, e que o Espírito Santo, não quer estar, em qualquer lugar, e quando você vai, não é ele que vai não, é você que leva ele, sabe como ele vai ficar, diga triste, sabia que ele é uma pessoa, e ele se entristece, e ele pode ser apagado, dentro de você, ou seja, você pode apagar, o Espírito Santo, que está dentro de você, meu amigo, a gente precisa conferir, as coisas espirituais, e você tem, esse discernimento dentro, o problema, é que você, não está ouvindo a voz, o problema, é que você, não aumentou, essa sensibilidade, de ser sensível, a voz do Espírito, isso só vem, com comunhão, com oração, com meditação, com tempo para Deus, com oração em línguas, é assim que a gente, cresce espiritualmente, quanto mais você cresce, mais sensível, fica a voz de Deus, e eu tenho convicção, eu tenho certeza, meu irmão, como Deus, nunca, falou para alguém, vá lá no forró, do parque do povo, não, mas se ele mandar, ele pregar lá dentro, é mais fácil, ele tirar a pessoa, de lá para fora, para você pregar fora, e por que você, escolheu empregar lá dentro, por que não escolheu, empregar antes, da pessoa entrar lá, tão quieto, sem brincadeira, meu irmão, vem, tristeza no meu coração, compaixão desse povo, compaixão desse povo, principalmente daqueles, que não acham nada demais, é nada demais, é do jeito, que o diabo quer, você dizendo, o que que tem pastor? Nada demais, fica com esses dois demônios aí, meu Deus do céu, meu irmão, a Bíblia diz, lá em Pedro, ser de santos, Jesus está dizendo, ei, o Senhor está dizendo para mim, para você, todo dia, ser de santos, porque eu sou santo, e a Bíblia diz, sem a santidade, sem a santificação, ninguém, verá o Senhor, ninguém é ninguém, não precisa de nenhuma revelação, para saber quem é ninguém, ninguém, sem santidade, sem se separar para Deus, sem se consagrar para Deus, vai ver o Senhor, teve um irmão, uma vez, que eu falando isso para ela, a gente falando em uma reunião, ela disse assim, se eu estiver dentro do parto do povo, se Deus, se Jesus voltar, eu subo com ele, eu vou ser bem sincero, eu tenho minhas dúvidas, porque se você está dentro do parque do povo, naquele meio daquele forró, no meio daqueles demônios, você não é consagrado, você não está santificando, você não está buscando a Deus, não tem como, não tem, ou é treva, ou é luz, a Bíblia diz, que harmonia pode ter, que harmonia pode ter a luz, com as trevas, não, mas quando eu entro lá, eu levo, eu levo, o brilho de Deus, aonde? Olha o silêncio, estou ouvindo o Muriçó, meu Deus do céu, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, habita em vós, como é que eu vou ter coragem, meu irmão, de desagradar a Deus? Como é que eu tenho coragem, de entrar no lugar, aonde eu sei, que esse lugar, não é consagrado a Deus? como é que eu vou me misturar, com um povo, que eu sei, que não tem temor a Deus, que não serve a Deus? você é santo? Separado, para Deus, meu irmão, não é para treva, não, é para Deus, vou não, meu irmão, não é porque eu vi fulano lá, eu quero ver você me ver, mas pastor, eu estava fulano, ciclano, tequenho, tequenho, agora não tem perigo, você me ver não, pode estar quem você quiser, pode levar quem você quiser, você pode ir quantas vezes quiser, agora eu duvido, você me ver lá, não só eu, mas qualquer, filho de Deus, que tenha essa consciência, qualquer filho de Deus, que tenha essa consagração, qualquer filho de Deus, que esteja guiado, pelo Espírito, ele nunca vai entrar ali, é impossível, vou dizer, é impossível, o Espírito Santo, te guiar, para o pato do povo, é impossível, é a mesma coisa, o Espírito de Deus, está me guiando, para o inferno, é irracional mesmo, não tem sentido, ainda bem, que essa treva, está se acabando domingo, porque você pode dizer, não, o que foi, fez o que para a cidade, aumentou as vendas, o comércio, os hotéis, não sei o que, agora deixa eu dizer uma coisa, aumentou as drogas, aumentou os vícios, aumentou os divórcios, aumentou a prostituição, doença, contaminação, os hospitais estão cheios assim, qual é o futuro disso, qual é a vantagem, meu irmão, para uma cidade, entrou dinheiro, que dinheiro amaldiçoado, infeliz, esse aí eu não quero, dinheiro que foi gasto, com cachaça, com droga, com prostituição, qual é o futuro disso, e está aí a cidade hoje, você sente o peso, você entra em Campinas, e você é espiritual, você sente aquele peso, é um peso no espírito, assim que você diz, meu Deus do céu, sai, agora sabe de uma coisa, vou dizer bem, bem, certo, bem convicto, sabe quem está contribuindo para isso, as igrejas, é para show, é, chega no meio de junho, arraiar não sei de quem, arraiar para isso, arraiar para aquilo, você chega na igreja, tem igreja que você chega, parece que está no parque do povo, é todo mundo de xadrez, só faz a gente, bigode de cavão, chapéu de palha, e com a sanfunda, para dançar forró, dentro da igreja, e tem uns que dançam, agora me diga uma coisa, qual é a diferença, que está fazendo do mundo, não é porque a gente, não está bebendo, ou diferença, só falta cachaça, é porque a roupa tem, os trajes tem, a música tem, só falta cana, é, pelo menos tem uma concordância ali comigo, não é cultura, que cultura é essa? cultura do inferno, a Bíblia, manda a gente quebrar as tradições, não é imitar o mundo, manda quebrar as tradições, e tem que começar a quebrar aqui, na igreja de Jesus Cristo, quando eu digo aqui, é nas igrejas evangélicas, se a gente não quebra, quem vai quebrar? se a gente não quebrar a tradução, se a gente não quebrar a cultura, e a nossa cultura é do céu, a Bíblia manda a gente andar, com os vestes celestiais, brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, esse cabelo é radical, eu sou radical, até o, pescoço, que a cabeça é Jesus, tem que ser radical mesmo, se você não for radical, você é ganho na conversa, na imitação, tem que ser radical, ou você é de Deus, ou não é, ou você é santo, ou é mundano, ou você, escolhe as coisas de Deus, ou escolhe as coisas do mundo, não existe em cima do muro, não existe em cima do muro, ou você é frio, ou é quente, morno, Deus vomita, aleluia, com licença, com licença, com licença, Colossenses 2, abre aí, eu não vi um aleluia hoje, nem um glória, nem ninguém, nem ninguém correu, não passou um correndo aqui, nem ninguém caiu aí, cadê os diáconos, não estou nem trabalhando os diáconos, tudo que é, tem ninguém correndo, tem ninguém caindo do espírito, tem um bocado aí, com um bocado de pedra para rogar em mim, guarda as pedras aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, uma coisa eu aprendi, eu vou obedecer a Deus, eu nunca subi aqui, para dizer o que você quer, nem nunca vou dizer, eu vou dizer o que serve para você, eu tenho que falar aqui, o que Deus coloca no meu coração, agora deixa eu dizer uma coisa, se você guardar essa palavra, você vai melhorar de vida, se você obedecer, o que Deus tem ministrado ao teu coração, você vai mudar de vida, você vai escrever uma nova história, meu Deus, vamos lá, Colossenses 2, 6, 2, 6, eu já preguei uma vez isso aqui, vou pregar de novo, ora, como recebestes, Cristo Jesus, o Senhor, quem aqui recebeu? De novo, quem aqui recebeu? Quase todo mundo, glória a Deus, como recebestes, Cristo Jesus, o Senhor, aí a Bíblia diz, assim andai nele, aí diz assim, nele, radicados, firme, eu, diga firme, radicado, firme, sem olhar para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o autor, e consumador da tua fé, Jesus Cristo, é para ele que eu estou olhando, nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fosse instruído, se alguém não falar, como você será instruído? se alguém não ensinar, como você será instruído? Se alguém não abrir, teus olhos espirituais, e teus ouvidos espirituais, como você será instruído? aí o final ele diz, crescendo em ações de graça, crescendo em ações de graça, aí o 8 diz assim, cuidado, Colossenses 2,8, cuidado, olha para seus irmãos e diga, cuidado, é aqui que corre o perigo, cuidado, que ninguém, diga comigo, ninguém, vos venha a enredar, sabe o que é enredar? colher numa rede, embaraçar, colocar você numa rede, prender você com alguma coisa, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, com sua filosofia, e vãs sutilezas, tem nada não, meia de junho, é São João, é São Pedro, é São Antônio, diga assim, São Tadeu, é São Tadeu, cadê o São Desperdito? Cuidado que ninguém vos vê a enredar, colher numa rede, embaraçar, prender você, com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, a Bíblia é tão clara mesmo, olha só, conforme a tradição dos homens, não, pastor, é porque a igreja é tal, faz assim, o meu pastor não liga, o meu pastor faz arraiar, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que da roça, não sei o que do mato, eu não faço não, do dia que você me ver metido um negócio desse, pode dizer, está desviado, ou em doido de seu, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, sabe o que é rudimento? Padrão, conforme o padrão do mundo, me diga uma coisa, um arraiar, você faz, não é conforme o padrão do mundo? Ou não é? Bandeirinha, todo mundo de xadrez, balãozinho, lá vai, qual é a diferença mesmo? Conforme o rudimento do mundo, e não, eu gosto disso aqui, e não segundo Cristo, porquanto, nele habita, corporamente, toda a plenitude, da divindade, também nele, estáis, aperfeiçoado, aperfeiçoado, meu irmão, Deus tem uma perfeição, para que eu e você alcance, Deus tem um padrão, Deus tem um modelo, e o modelo, é santo, o nosso padrão, é santidade, o nosso padrão, é divino, de lá, eu já saí, meu amigo, eu vou voltar, porquê? eu já saí de lá, porquê que eu vou voltar para lá? Está com saudade do Egito? Egito nunca mais, está com saudade do Egito? Só pode estar, se você vai imitar, o rudimento do mundo, os padrões do mundo, você está com saudade do mundo, está com saudade do Egito, então você precisa nascer de novo, e o dia é hoje, não deixe para amanhã não, o dia é hoje, está bom, o livro ficou para depois, de dentro para fora, quem já leu? é uma bênção, de dentro para fora, leia, se você veio para aquela conferência, você ganhou de graça, está lá na sua, estante, pegando poeira, abra, dê uma limpadinha e leia, porque vai edificar a tua vida, chega para cá, glória a Deus, eu sei que eu cheguei aqui, meu irmão, não estava, com vontade de louvar, não estava nem, esperando a bandinha, cantar aquilo e tudo, mas, o Espírito vai movendo, eu tinha outra mensagem, não era isso que eu ia falar, mas, ei, você tem que ser obediente, e você nunca vai ouvir, somente o que você quer, às vezes a gente precisa ouvir, o que não quer, ouvir, mas deixa eu dizer uma coisa, é bom para a nossa vida, é vitamina, para mim e para você, se creres, verás a glória de Deus, ou obedecer, é melhor do que eu sacrificar, se você quer mudança, mude primeiro, se você quer ver algo diferente, ao seu redor, quer ver algo diferente, na sua família, quer ver algo diferente, no seu casamento, você tem que mudar, você não pode viver, no rudimento do mundo, você não pode viver, fazendo os padrões do mundo, você não pode viver, fazendo o que quer, você não é mais dono, nem do seu nariz, se Jesus é o seu senhor, você tem que andar no padrão dele, deixa eu ver aqui um negócio, qual que Paulo disse, 1 Coríntios 4,16, Paulo disse assim, 1 Coríntios 4,16, Admoestavus, sabe o que é admoestar? É advertir, é exortar, é repreender, brandamente, ou seja, repreender em amor, exortar em amor, exorta, repreende, porque ama, Deus fala aqui comigo e com você, porque Ele nos ama, e Ele precisa às vezes, trazer a gente para o caminho, às vezes a gente começa a se desviar, Ele diz, ei, o caminho é esse, admoestavus, portanto, a que sejais, meus imitadores, não é de Tadeu não, é de Paulo, Paulo está dizendo, ei, eu lhe exorto, eu lhe advirto, eu lhe repreendo, em amor, para você ser o meu imitador, aí, 1 Coríntios 1,11, Ele diz, ser de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, existe um padrão, um modelo, irmão, para você imitar, não fique imitando, as coisas do mundo, não se amolde, as coisas do mundo, você não é mais do mundo, a nossa pátria, não é mais essa, a nossa pátria, é celestial, Efésios 5,1, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, Filipenses 3,17, irmãos, ser imitadores meus, e observai, os que andam, segundo, o modelo, que tendes em vós, observe aqueles, que estão caminhando, para uma santidade, imite aqueles, que estão imitando Cristo, imite o que é santo, imite o que é correto, imite o que é de Deus, Hebreus 6,12, aí ele diz, para que, não vos torneis, indolentes, sabe o que é indolente, negligente, desleixado, remisso, se ele diz, não vos torneis, porque você pode se tornar, não vos torneis indolentes, mas, imitadores, daqueles que, pela fé, e pela longa animidade, herdam, as promessas, você acha, pensa aí um pouquinho, raciocina, porque, esse troço, que Deus colocou, na gente, foi para retusar, chamado, raciocínio, mente, raciocina um pouquinho, tu acha, que tu se amoldando, as paixões do mundo, ao irredo imenso, do mundo, tu fazendo a mesma coisa, que o mundo está fazendo, tu vai herdar, as promessas, Deus é santo, meu irmão, Deus é inteligente, a Bíblia diz, que de Deus, não se zomba, de Deus, não se zomba, quando você se amolda, as coisas do mundo, você está zombando, de Deus, quando você imita, o padrão do mundo, você está, esquecendo de Deus, e depois, você fica reclamando, do que falta, da enfermidade, que chegou, do filho, que está dando trabalho, do marido, que não deixa a cachaça, o filho, viciado agora, não quer saber de Deus, reclamação da escola, doença, que está chegando na tua família, o que você tem, gastando com remédio, a culpa, não é de Deus, pode escrever, bem grande, aí na sua Bíblia, a culpa, não é de Deus, se você obedecer, meu irmão, o que você tem ouvido, da parte de Deus, o que você já sabe, da parte de Deus, se você colocar em prática, não tem como dar errado, não tem como você não ser, mais do que vencedor, mais do que vencedor, muitas, são as aflições do justo, mas o Senhor, as livra de todas, agora é do justo, não é do injusto, ele livra o justo, o injusto vai perecer, agora o justo, ele livra de todas, você que é a justiça de Deus, você não tem direito, a entrar no pacto do povo, você não tem direito, a imitar coisas do mundo, você é a justiça de Deus, povo santo, separado, aquele ali, está concordando, está fazendo assim, valeu meu irmão, tem um bocado aqui, parado assim, duro, os que estão duros, eu sei que não estão concordando, fica em pé aí, dá um sorriso para mim, diz, Jesus te ama, diz, tem uns que nem se levantam mais, você vai dormir aqui, tem uns brabo ali comigo, cadê minha segurança, olha, só escolho assim, oh Deus bom, aleluia, aleluia, vai. Toda minha vida